Eu tava na minha casa cortando uma cebola, a faca escorregou e cortou a minha rola Você tá ligado? Ei, fuma um baseado Bumbap é mais difícil né viado? Bumbap é foda, não sabe rimar no Bumbap Não sabe rimar no Bumbap Então vai, então vai O outro só não é esse que eu tô usando Na improvisação, pega a visão, a intervenção Eu não vou na contramão É carai, rima de mensagem filho É oito linhas de Bumbap, vai O meu nome é The Boy, tamo aqui na Mudão Eu tô aqui com o Fidelis, meu irmão Eu comecei ao freestyle, faço só de free Ganho, não gostou É freestyle de Bumbap, tá filho? É freestyle de Bumbap, oito linhas de Bumbap Eu faço o Bumbap, faço o Bumbap, mano baseado É o Fidelis no Bumbap, Fox improvisado Eu tô drogado, veludo, me mando improvisando Oito linhas eu já mandei aqui arregaçando Tô parando, o tempo tá acabando É, cadê o Dereck, o Dereck? Oito linhas de Bumbap, oito linhas de Bumbap O bagulho é louco, se liga te dá foto Eu sou rico, mas eu nem ganhei na loto Faz mina que quer transar comigo, transa logo Porque depois eu posso estar em outro lugar É, é, carai Oito linhas, oito linhas de Bumbap Do nada Do nada, do nada Gyal, gyal, cê tá ligado, mano Eu vou chegando na moral Jovem Sante aqui na virada cultural Cê tá ligado, 2019, primeira vez Quem que tá lá? Ricardo Mobi É Oito linhas de Bumbap Oito linhas de Bumbap Proviso Ô, vai papo Vai papo Vai Eu sou o linhado de frente Ninguém pode me deixar Eu vou pra cima do inimigo Olha o que o papo ribou, mano